Se eu tivesse somente, um minuto para viver, E eu faria ver, seria só para te ver, para te ver, para te dizer, que para ti eu só vivi. Depois podia me ver, me ver, a olhar para ti, braços meus, para te abraçar, numa terra despedida. Se eu tivesse um minuto, só um minuto de vida, se eu tivesse um minuto, só um minuto de vida, Só um minuto de vida, seria só para te ver, para te ver, para te dizer, que para ti eu só vivi. Depois podia me ver, me ver, a olhar para ti, braços meus, para te abraçar, numa terra despedida. Se eu tivesse um minuto, só um minuto de vida. Braços meus, para te abraçar, numa terra despedida. Se eu tivesse um minuto, só um minuto de vida.